E aí galera, galera, beleza? Vamos lá jogar pela retrocompatibilidade no bom e velho Xbox Injustice, pessoal. É show de bolinha, um salve pra todos vocês, vamos lá começar essa saga aí do Xbox 360, novamente aqui no canal Do Sincero. E aí A bomba nuclear, onde a conseguiu? O que? Quer uma? Copiam! Fique longe dele! Eu cuido disso. Você me trocou? Me fez? Lois, meu filho. Primeiro o Krypton, agora a Metrópolis. As pessoas que você ama costumam mesmo explodir, não é? Superman! Não! É por isso que eu gosto de você, Superman. Você é bem mais crédulo do que... Você acha que pode ter uma família? Que me prender vai me regenerar magicamente. E ela vai estar a salvo. Tão grande e tão burro. Agora vão, para que eu possa fugir daqui. Tenho muito o que planejar para superar isto. Já chega! Sei que é cedo, mas... Acha que vai amar de novo? Talvez você não mate sua próxima família. Injustice Gods Among Us É isso aí, pessoal. Jogando pela retrocompatibilidade do Xbox One. Show de bola, pessoal. Retrocompatibilidade. Nota 10. Jogando aí pela retrocompatibilidade, pessoal. Tô esperando aí uma hype enorme. Uma hype gigantesca pelo Injustice 2. Um jogo que a minha maravilhosa deusa, a primeira dama, adora, adora. Só que é como... Muitas mulheres, né? Não são todas. Quando morre a primeira e a segunda vez, já não quer mais jogar. Mas jogo de luta, ela adora. E ela é melhor do que eu. Eu é um eterno noob, né? Mas ela falta quebrar o controle. Mas ela sempre ganha de mim. 50, 60% das vezes. Jogo maravilhoso. Modo história show de bola. Eu tô passando aqui pra vocês. Esse primeiro Injustice aqui, pessoal, vale muito a pena. Quem não jogou, bem legalzinho. Show de bola. Que se esquece de que não pode fazer tudo sozinho. Você está interrompendo a diversão de hoje, Ravenna. Detesto violência, Luthor. Mas gosto ainda menos de você. Casa noturna. Ciborgue. Solomon, quem? Ou zumbi. Primeiro capítulo do Batman. Mala o Batman. Como o Coringa fez isso? Não fez. A armadilha de verdade. Está atrás de nós. Você é tão esperto. Agora é o cãozinho do Luthor, Exterminador. O dinheiro dele é vivo. E como bônus, eu ainda posso matar o Batman. Começa a treta. Deixa eu ver aqui os copos bem rapidinho, pessoal. Nem só de lançamento vive o homem. É uma coisa boa que eu estou jogando pelo meu Xbox One. A retrocompatibilidade. Um jogo que eu comprei para Xbox 360. Ele estava parado, galera. O que foi que eu fiz? Cara, será que Injustice está na retrocompatibilidade? A primeira dama ficou perguntando isso para mim. Aí eu... Não sei. Não sei. Deixa eu colocar ele aqui no meu Xbox One. Coloquei. E não é que ficou baixando, pessoal. É show de bola a retrocompatibilidade. É uma coisa parecida com o que tem no PC. No PC não tem geração, né, pessoal? No PC, você querendo jogar um jogo de 10 anos atrás, como um jogo lançamento, né? Você pode. Xbox está quebrando essas barreiras também, né? Show de bola, galera. Show de bola mesmo. Então vamos lá, Batman. Acaba com esse exterminador aí. Que ele não é de nada. Isso. Sai comendo. Isso. Tome. Vai ter que me matar. Cara, eu nunca saí muito bem nessa parte aqui. Pois é. Vamos lá. Vamos lá, Batman. Tome. Tome. Bora terminar logo com essa brincadeira aqui, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Desculpe, exterminador. Nada de bônus. Show de bolícias. Batman para a torre. Entrando. Batman é o fodão sem poder, mas que o cara é o herói, né? É um ninja, né? É um ninja, né? Arrasa. Arrasa. Shazam. Shazam. Arqueiro Verde, o que foi isso aí? O Trovão dos Deuses, Flash. O Trovão dos Deuses. Então a gente é o quê? Os coitados que têm que limpar a bagunça. O Asa Noturna em ação. Psycho Man. Apanhou mais do quê? O Tadou UFC, Alex. Alex Luto. É esperado muito tempo para isso. Agora eu quebro suas costas. Mais outro aí para apanhar. Tome. Tome. Morre, diabo. Para vencer, Batman. Teve medo. Morre. 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 Bln. Tome! 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 Você prefere só jogar brinquedos? Maldição! Tome! É hora de aprender a ser humilde. Vamos lá, mais uma treta. Esbagaçar esse maldito aqui com gosto. Tome! Tome de novo! 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 Cuide para que seja bem longe. O que é isso? É o alarme, não é da sua conta. Radiológico, Metrópolis. Já vejo as manchetes. Liga da Justiça falha. Palhaço mata milhões. Dê uma bomba nuclear para ele. A maior parte da Liga morre e a adorada cidade do Superman é vaporizada. Eu consolo as massas me oferecendo para reconstruí-la. A minha imagem é... Ele já era. Aqui é Batman. Código vermelho. Todos para estas coordenadas agora. Show de bola, pessoal. Aqui são mais ou menos aí. Vou ver se eu postei os primeiros 20 minutos da campanha de Injustice para vocês aí. Modo retrocompatibilidade. Tem a versão para Xbox e PS4. Mas essa daqui é a versão de Xbox 360 que eu baixei pelo modo retrocompatibilidade no Xbox. É uma maria da penha, Coringa. Você está louco, velho? É a força de quem segura a fé. Batman. Meu corpo de corpo. Minha pome de frita. Eu sabia que o macaco do Exterminador não ia conseguir te matar. Que pena para você. Por que há pressa? Eu só tirei do modo de espera. É com este botão que você tem que se preocupar. Lá estão eles. Mantenha ele falando por si. Só o Flash imitando. Se apertar este botão, 8 milhões morrem. 8 milhões e dois, querido. Eu ia assistir aos fogos de uma distância segura. Mas agora que você está aqui, que tal uma última dança? Eu acho que você está aqui. A treta começa agora, moçada. Eles estão em um mood alternativo, né? Talvez eu tenha sido sentimental demais. Vou ficar tensa em você. Vai apanhar, Coringa! Oh! Maldito! Vamos lá. Vamos finalizar esse Coringa aqui. Tome, 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 tome! Morre, maldito! Putz, grilo! Escapou, velho. Deu pra chamar o carro aqui pra atropelar ele, cara. Tome! Perigoso com o pé de cabra. Coringa! Tome! Vamos acordar? Hahahaha! Finalmente, hein? Finalmente! Agora fica no chão Eu disse, vamos pra cima, Batman É, Batman E o mundo aí tá totalmente virado de cabeça pra baixo E os heróis aí que parece que são os perseguidos, né? Cara, eu tô me lembrando da primeira vez que eu joguei esse jogo no Xbox 360 Cara, me apaixonei, velho Show de bola O bom e velho Batman safo aí vai sair dessa Coringa Mala também já se saiu E é isso aí, galerinha Aqui é o Júnior do canal Sincero Gamer fazendo aí pra vocês aí, né? A gameplay dos primeiros 20 minutos do modo história aí de Injustice O primeiro na hype pra chegar o novo Injustice Um salve pra todos vocês Se inscrevam no canal quem não é inscrito Deixa um like maroto aí Um salve pra todos vocês Valeu, galera! Isso é um pesadelo Isso é um pesadelo